E aí, meus ceirinhas? Vamos começar o vídeo assim, ó. O Rick pica numa cebolinha, hoje vamos ter visita, que vai ser a Vanessa, a Angela, a Nay e a mãe. Todo mundo vai vir jantar aqui em casa. Eu vou fazer uma janta simples, um estrogonofe, arroz, feijão e um purê de batata, tá bom? E é isso, galera. Uma saladinha também pra acompanhar. Olha essa cebola. Você ficou bem picadinho, vê? Tem uns pedaços meio grandes aqui, ó. Eu não gosto muito de cebola, gente. Eu gosto de pôr assim na... Fritar bem, bem pra não aparecer ela na comida, sabe? Porque eu não gosto de cebola, então ela tem que tá bem fritinha pra não aparecer na comida. Ele parava e cortava. Ai, que delícia essa bacaninha do bebê. Estamos aqui na sua tarde. Gente, tô fazendo um feijãozinho, hoje vai ter estrogonofe, vai ter arroz, vai ter purê de batata, salada. O feijãozinho já tá aqui. Feijãozinho da hora. Todo mundo já tomou café, entrou a delícia do café. Eles tão ali, ó. Eu tomo aqui ali, tô loucando, o Juliano daqui a pouco chega. O Leandro e o Estevam, filho da Ângela, estão viajando lá em casa da Ingrid. A gente tá embora já. E é isso, galera. Ó, enquanto o feijão tá ficando... Gente, ó, tá sujando tudo a panela por causa do feijão. Tá sujando, mas dá pra mim. Olha aqui, os meninos brincando. Vi uma noz, vi uma marca. E agora a minha vida aqui... E agora a minha vida aqui... e aí ó gente tá ficando batata agora para mim fazer um purê de batata aí ó já fiz o feijão muito bonito tá muito bonito também né mãe e eu tô fazendo arroz aí eu pedi para Vanessa fazer uma panela para mim que a Vanessa vai vir me jantar também para fazer uma panela maior que uma panela grande acabou e são essas duas eu também queria nem fazer a carne para fazer a carne já vem picadinha então é só colocar na panela e temperar e é isso gente tô cortando aqui as batatas tem que tomar cuidado com essa faca ó já me cortei com ela faca boa hein ó a Neco e Júlio já chegaram estão tirando a comida a Rafinha já tirou hora que você vai na frente o singsa necesita de lá ó ó na minha comida feijão do cáздãoторыoulas duas espadas de carne não tinha disappointed né Pratinho do Rick Estou tirando aqui a minha comida É isso, meu prato Bem gostoso Muito bom, gente Papinho Pela hora que os filhos atrás Ele não estava lá então Ela tomou tudo aí É o coração de mãe, pequeno, mas cabe todo mundo Pobre mesa Nossa Nossa Que que é isso Sorvetinho Poderosa Aí ele está empresária Poderosa Temos de Eu acho que esse aqui é de prestígio Esse é chocolate Focos 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 A Mi lava a louça Porque ela é exibida Porque ela é exibida E a Anê secou Focos 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 Vamos ver seus potinhos, você ganhou? Aham! Olha esse potinho que vem! Tem o que vem, fala uma vez, gente! Mais um bojinho! Olha as colheres! Eu quero pegar a minha massa, vocês vão apunhar pra mim? Qual que você vai usar? Se ferrar um monte, você vê, trabalhou eu, o esquerdo, o Leandro... Se eu falar três, vocês olham aqui! Ó, um, dois, três! Olha aqui, todo mundo! Olha o pai, peraí! Pronto! Feras, todo mundo já foi embora! Ai, que gostoso ficar com eles! Ficou meio apertadinha, porque minha casa é meio pequena, mas... Ai, tava muito gostoso, muito, muito gostoso! A galera lá do sítio, né, que meus parentes, meus irmãos e minha mãe só que estavam aqui! E eu tomei um banho pra dar uma descansada, parece que um banho dá uma relaxada, né? E eu não parei, ó! Tô aqui na frente do computador resolvendo umas coisas! E, gente, o próximo vídeo do canal, eu acho que vai ser a compra do mês! A primeira compra do mês nessa casa! E é um vídeo que vocês gostam muito! Eu, particularmente, amo esse tema de vídeo! Eu amo assistir esse tipo de vídeo aqui no canal no YouTube! Eu acho que vocês são tudo ansiosos! E eu queria pedir pra vocês, se vocês querem ver, um spoiler, que o Wesley mandou foto pra mim de como tá ficando meu jogo de cozinha! Tipo assim, algumas fotos pra vocês terem mais ou menos uma base! É pouca coisa! Mas se vocês querem ver, eu vou pedir pra vocês... Eu vou pedir uma meta de like, tá? Pra mim ter uma noção! Que dei pelos likes, eu vou saber se vocês querem ver ou não! Eu vou pedir 30 mil likes! 30 mil! 30 mil likes nesse vídeo aqui! Se vocês baterem 30 mil likes nesse vídeo, eu vou mostrar algumas fotos de como tá ficando meu armário da cozinha aqui no próximo dia da compra do mês, tá bom? Eu vou pedir essa meta do like, gente, porque like vai me ajudar muito a chamar gente nova pro meu canal! Porque pra quem não sabe, o like, o YouTube entende que vocês tão gostando do vídeo e ele chama gente nova pra assistir meu vídeo, entendeu? Então é pra isso que funciona o like! Pra o YouTube entender que vocês tão gostando e chamar gente nova pra conhecer meu canal! Ele mostra meu vídeo pra mais gente, entendeu? É mais ou menos isso! Então eu vou dar uma meta de like pra vocês! Se vocês querem ver, todo vídeo vai ter meta de like! Esse vídeo eu quero 30 mil, tá? Vão bater 30 mil likes nesse vídeo aqui! Também outra coisa, não esquece de se inscrever no canal! Eu quero todo mundo se inscrever nesse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo, quem não é inscrito! E ativar o sininho de notificação! Porque se vocês se inscrevem no canal, vai chegar notificação no seu celular de vídeo novo meu! Ó, Emily acabou de postar um vídeo! Vão lá assistir, entendeu? O YouTube avisa vocês quando vocês se inscrevem! Então pra vocês não perder os vídeos, eu quero todo mundo se inscrevendo, tá? No canal! E você que é novo, que tá chegando agora também, hein? Se inscreve no meu canal! Sejam todos bem-vindos à família Mazeta, aos meus ferinhas! Vocês são todos meus ferinhas que moram aqui no meu coração! E, gente, eu vou deixar aí um agradecimento da Gisele que ela mandou lá no WhatsApp pra mim! Porque eu falei dela no último vídeo do canal dela, né? Que ela queria crescer muito no vlog! E vocês foram em Tesla no canal dela! O poder do Serinha foi muito grande! Então eu fui lá curtir tudo o comentário de vocês! Respondi! Não consegui responder todo mundo! Respondi um monte! Mas era muita gente chegando! É... Deu, acho que, 3 mil visualizações no vídeo dela! Gente, ela ficou muito feliz! Então eu vou deixar um pedacinho do vídeo que ela agradeceu vocês, tá bom? Oi, gente! Eu sou a Gisele Bandeira e eu vim aqui no canal da Mi pra agradecer vocês de coração! A todos que foram lá assistir meu vlog, se inscreveram, comentaram... Algumas pessoas acharam estranho, falando assim... Nossa, mas ela tem mais inscrito do que a Mi e tal e tá pedindo ajuda! Eu vou explicar resumidamente pra vocês, pra mim não tomar o tempo aqui no vídeo da Mi! O meu canal, ele foi crescendo como um canal informativo! Então eu sempre fiz esses vídeos informativos, então eu atraí esse público! Embora quando eu comecei, eu comecei com vlogs! E aí eu fui pro assunto informativo e ali eu fiquei! Só que quando eu resolvi voltar pros vlogs, eu senti o efeito! Porque o meu conteúdo, ele, como eu já disse, era um conteúdo informativo! Então todas as pessoas que estavam se inscrevendo, era apenas pra ter informações! Como não pra um canal de entretenimento, não pra um canal de dia a dia! Então quando eu tentei voltar pros meus vlogs, eu senti uma queda muito grande! Então eu achei a necessidade de encontrar outros canais pra pedir essa ajuda! E a Mi, de verdade, gente! Olha, de uns 10 canais que eu entrei em contato! Ela foi a única que forneceu essa ajuda! Eu agradeço de coração! Não é um publi, não foi uma publicidade, não foi nada! Ela de bom coração, que vocês que já seguem ela, sabe o coração que ela tem! Ela não pensou duas vezes em me ajudar! Ela é uma excelente divulgação no meu vídeo! Então Deus te abençoe grandemente, Mi! E você merece estar onde você tá! E você vai chegar muito longe ainda! Então é isso, gente! Eu precisei explicar isso pra vocês! Porque agora eu estou voltando pros vlogs! E eu preciso atrair cada vez mais esse público! Embora o meu público seja de conteúdo informativo! Mas Deus abençoe! Muito obrigada a todos que foram lá! Que deixaram sua mensagem! Que se inscreveram! Um beijo! Fica com Deus! E tchau! E gente, eu até falei isso com a Gisele! Falei, Gisele, eu valorizo muito meus ferinhas! Muito, 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 muito mesmo! Porque esse canal é de vocês! Não é meu! Porque eu não sou nada sem vocês! Se vocês não estivessem aqui pra assistir meus vídeos! Pra vocês dar like! Se inscrever! Comentar! Eu não seria nada! Então, todo o meu agradecimento! No coração fica quentinho! Quando vocês vão pelas minhas indicações! Ai, gente! Fiquei muito feliz! Muito, muito feliz! Tá bom? Deus abençoe muito vocês! E quem não conhece o canal da Gisele! Eu vou deixar o link aqui na descrição! Pra vocês irem lá conhecer o canal dela! E ajudar ela nessa parte do vlog! Tá bom? Vão assistir os vídeos dela! Que vocês ajudam muito ela! E eu também! Porque eu quero ajudar ela como minha amiga! Olha como... Olha a minha situação, gente! Perdoa estar aparecendo aqui pra vocês! Eu nem ia filmar hoje! Mas... A Nair tá aqui em casa, ó! A Nair vai pousar aqui em casa! Hoje é sexta-feira! O que aconteceu, gente? Tá dando vazamento na minha casa! Tá vazando água do teto! Um barulhão no teto! Um barulhão no teto também! Acho que é do cano batendo no teto! A gente não sei! São quase meia-noite! O Rick já foi trabalhar! Ele vai trabalhar de madrugada, pra quem não sabe! Ele trabalha das dez da manhã! Das dez... Oito! Perdão! Ele trabalha das dez da noite até as seis da manhã! Esse é o horário dele! Então, ele trabalha de madrugada! E eu liguei pra ele! Na verdade, eu mandei mensagem pro amigo dele! Porque o celular do Rick tá rumando! Que estragou! Aí mandei mensagem pro amigo dele! Avisar o Rick! Tá dando vazamento! Eu não sei o que fazer! Eu mandei mensagem pro rapaz do condomínio! Que vendeu o condomínio pra gente! Só que ele não viu minha mensagem ainda! Eu tô com medo de ficar vazando água a noite inteira! E vinha um custo muito alto pra mim! A gente já fechou o registro! Só que não para de cair água! A gente já não sei o que fazer! Aí o Rick conversou lá com o chefe dele da empresa! E ele liberou pro Rick vir! O Rick já tá vindo! Deixa eu acender a luz pra vocês verem! Onde tá dando vazamento! Olha, meu banheiro tá tudo transbordado! Ainda bem que é no banheiro! Imagina se fosse na cozinha! Ou em cima da mesa! Algum lugar, né? Que não pudesse molhar! Ainda bem que é no banheiro! Mas mesmo assim, né? Eu vou mostrar pra vocês! Ó, gente! Tá dando vazamento ali em cima! Bem na luz! Eu tô morrendo de medo! Porque... Eu tô com medo de dar choque! Não sei! Porque ali é fiação, né? Ó, tá dando vazamento ali! E olha a situação do meu banheiro! Tá vendo? Ó, tá dando vazamento ali! Aí não vai dar pra ver! Mas aí... Aqui nessa parede, ó... Começou a dar vazamento também! Tá vendo que tá começando a passar água pra cá? E no meu quarto! Deixa eu mostrar pra vocês! Na parede do meu quarto! Olha aqui! O jeito que tá! Já tá aqui embaixo! Tava lá em cima, gente! Ó! Dá pra ver, né? O vazamento! Gente, tô muito triste! Porque, né? Ai, ai! Mas vamos ver! E um barulhão enorme lá em cima do teto! Não sei se vocês vão conseguir ouvir! Deixa eu fechar a porta! Pra vocês tentarem ouvir! Parece uma máquina de lavar! Mas aqui, pessoalmente, o barulho é muito maior! Ó! Ficou ouvindo! Dá pra ouvir, gente? Parece que tá tendo barulho aqui fora também de água! Ai, onde que tá sendo água, meu Deus? É, das correntes, gente! Tá sendo água daqui das correntes, ó! Das correntes tá sendo água também! Muita água, gente! Eu tô com medo! Tá sendo na outra corrente também água! Eu tenho que ver isso logo! Porque senão vai vir um absurdo de água pra empagar no final do mês, né? Olha isso! Ai, gente! Tô muito nervosa! Eu não sei o que fazer! Ai, o Rui já tá chegando! A gente vai ver o que que é! A Rui vai ter que subir lá no telhado! Porque é quase meia-noite! O pedreiro não vai vir esse horário aqui! O rapaz que vendeu condomínio pra gente também nem viu minha mensagem! Ele é muito legal, sabe? Só que ele não viu minha mensagem! Nem é culpa dele! Então, eu vou ver isso, gente! Olha isso! Vamos esperar! Vem pra cá, Thuy! Não vai lá, não! Ai, tô com medo! Tô com medo de dar algum problema, porque tá na fiação, ó! Mas o Rui vai ver isso depois! Olha, o Rui chegou da firma! Você conversou com o Amarildo, B? Tô com medo! O que que ele falou? Beleza! Ele falou que aconteceu! Nossa, B! Sabe o que ele falou, B? Ah! Vai deixar o registro um pouco, Bairro! Vamos deixar tudo bem! Muita pressão dada! É, né? Ah! Eu preciso vir também, B! Você dá escada aqui pra nós? Dô! Oi, Fica! Não! Esses dois vão subir lá em cima pra ver, gente! Porque... Cuidado, meninos! Aí! Dá esse, cara! Ai! Segurando, né? Ai! Vou fechar ela! Cuidado, Thabê! Tá! Como que você vai subir assim? Não, tá enchendo! Você já subiu da última vez? Já! Não! O que? O que? Ai, gente! É isso! Vamos esperar depois o Rick conta o que que tem lá em cima, tá? Fera! Já é outro dia por aqui! Deixa eu contar pra vocês o que que era! Era a boia da caixa que tinha estragado! Aí, como ela não tava funcionando a água, ela não parava de encher a caixa! Ela ficava enchendo, enchendo, daí transbordou! Veio pra laje, daí começou a dar vazamento, como eu mostrei pra vocês! Aí, graças a Deus, o Rick arrumou a boia e arrumou aquele barulhão! Aquele barulhão que tava dando, gente, que parecia uma máquina de lavar, mas aqui dentro era muito maior, era os canos que tava batendo! Aí, o Rick arrumou os canos lá pra não ficar batendo! Ficou tudo certinho, graças a Deus! Não era nada sério, gente! Ainda bem, né? Mas eu levei muito susto, porque eu falei, meu Deus, uma casinha nova dessa dando problema desse jeito! Fiquei muito nervosa! Bom, é isso, feras! Amanhã a gente vai pro sítio e eu vou compartilhar meu dia com vocês! A gente vai pra igreja também! A gente vai jantar na minha mãe! E é isso, galera! Até amanhã! Estamos chegando aqui agora! Né, Bê? Vamos comprar umas coisas! Vou mostrar tudo pra vocês! Nós comprando, indo lá pro sítio! Vamos que vamos! Estamos chegando aqui agora no mercado! Você já pegou já, Bê? Hã? Você já pegou já? Peguei uma coca e dois potezinhos! Daí a gente vai jantar lá, daí eu vou levar coca pra nós tomar! Fechou! Aí a gente vai comprar o que mais? Toi, olha aqui o papai! Toi! Olha o que a gente pegou pro Toi! Ele pediu! Ele já abriu já! Não larga o carrinho mais! Ô, Bê! Olha aqui! Vamos agora lá, né? Tomar um cafezinho! Beleza! Lá na manhã eu mostro que eu comprei! Aham! Nossa vida, gente! Olha só isso! Cheguei aqui na casa do pai, olha a mesa que ele preparou pra mostrar pra vocês! Tudo aqui do sítio, pai? Tudo aqui do sítio, gente! Eu tô... Nossa vida! Olha que mesa mais linda! Dá pra acreditar que é tudo aqui do sítio? Nossa, totói! Nossa! O que, filho? Nossa vida, o tanto de coisa, totói! Gente, ó, isso daqui é o que, pai? Vai falando! Toicinho! Toicinho de porco! Banana... Banana maçã! E essa? Santomé! Santomé! Essa também é banana Santomé, né? Só que essa tá verde e essa tá madura, né? Tá madura! Esse é leite de vaca purinho, banha de porco, acerola, frango caipira, abacate, pimenta, ovo, batata, tomate, azeitona, laranja, outra azeitona, limão siciliano, suco de maracujá? Isso é suco de... De manga? Ah, eu sei que a mãe faz um monte, ela faz de maracujá, de manga, de acerola, ela faz tudo e congela, ó, e é tudo aqui do sítio. Pepino, cebolinha, alface, outro frango aqui, o que que é esse aqui? É frango gigante! Esse é o frango gigante, pode ver que ele é maior que aquele lá, porque esse aqui é o gigante, aquele lá é o normal, mas é tudo caipira, tá? Café, moidinho da hora, tá muito cheiroso, e a mandioca. Gente, tá muito linda essa mesa! Tá muito, muito linda mesmo! Batata! Nossa vida! Foi o pai que preparou essa mesa pra vocês, gente, pra mostrar aqui no canal as coisas do sítio. Tudo aqui do sítio, é fartura mesmo! O que que você tá roubando aí? Hã? Nossa vida! Gente, tá muito linda essa mesa! Muito, muito linda! Meu Deus do céu! Ficou lindo! Ficou lindo! Um! Cinco! Dez! Seis! Quinto! Caiu aqui, ó! Sete! Sete! Oito! Oito! Nove! Nove! Dez! Dez! Doze! 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 Treze! 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 Quatorze! Galera, eu comprei uma margarina Comprei duas caixinhas de leite Pra gente tomar um cafezão Comprei dois patezinhos Comprei duas sacolas de pão, que ela era grande Bastante gente Comprei mortandela também, ó, pra gente comer com pão, que é gostoso E refrigerante, que os pias gostam, né Foi isso que eu comprei pra gente tomar café O Heitor tá aqui tomando um maninho Bem gostoso Jantinho Gostoso da mamãe Mamãe O que é, André? O que é? O pez dos cocos, viu? Pra espirotar Nossa, vamos ver A mamãe tá aqui no fogão, olha isso Ela colocou o coque, ó, pra tirar Mas ela tá aqui no fogão, olha, viu A gatinha Tchau 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 Tchau